Geometria plana, questão número 1, calcule o valor de x, solução. Então, nessa questão, nós temos um triângulo ABC e nós podemos calcular a soma dos ângulos internos do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C. Então, pelo teorema da soma dos ângulos internos do triângulo ABC, fica assim, 80 mais K mais 40, mais K mais 40 é igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, vamos lá. Ficou assim, 80 mais K mais 40, 80 mais K mais 40, mais K mais 40 é igual a 180. Somando, eu tenho 1K e 1K, eu fico com 2K. Eu tenho 80 mais 40, mais 40, 80 mais 40, 120. Ficou mais 40, 160. Então, vai ficar 2K mais 160 é igual a 180. Então, ficou assim, K mais K, 2K. 80 mais 40, mais 40, 160. Eu vou eliminar esse 160, colocando 160, subtraindo 160 do lado esquerdo e subtraindo 160 do lado direito, igual, dos dois lados. Então, ficou assim. Eu coloquei menos 160, subtraí menos 160 de um lado e menos 160 do outro. Aqui, mais 160 e menos 160 vai ficar zero. Aqui, vai ficar só o 2K. Do outro lado, do lado direito, 180 menos 160 vai ficar 20. Então, essa equação toda aqui vai ficar 2K é igual a 20. 2K é igual a 20. Eu vou dividir por 2 aqui, porque eu quero achar o valor do K. E vou dividir por 2 do outro lado. Vou dividir por 2 dos dois lados. Dividindo por 2, esse 2 corta com esse 2. 2, 20 dividido por 2 dá 10. K é igual a 10. Agora, voltando na figura, eu tenho esse triângulo A, o triângulo A, P e C. Pelo teorema do ângulo externo de um triângulo, esse ângulo aqui, X, é o ângulo externo do triângulo APC. Então, esse ângulo X é igual à soma desse ângulo aqui, 40 com K. Ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Não adjacentes é que não está do mesmo lado, ou seja, então é o 40 e o K. Então, pelo teorema do ângulo externo de um triângulo, esse triângulo APC, o valor do X tem que ser igual a 40 mais K. Então, vamos lá. Pelo teorema do ângulo externo do triângulo APC, que é esse APC, o valor do X é igual a 40 mais K. Então, vamos lá. Então, X é igual a 40 mais K. X sendo igual a 40 mais K, eu tenho o valor do K. Vou colocar o valor do K aqui. X é igual a 40 mais o valor do K, que é 10. Então, X é igual a 50. Logo, como nós vimos aqui, X é igual a 40 mais K. X é igual a 40 mais K. Como eu já achei o valor do K, o K é 10. 40 mais 10. X é igual a 50. Questão número 2. Calcular o valor de X na seguinte figura. A figura é um triângulo ABC. com outros triângulos internos, como, por exemplo, o triângulo ABD. Esse triângulo ABD, ele possui um ângulo externo de valor 2W. E, de acordo com o teorema do ângulo externo de um triângulo, esse valor 2W é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, é a soma do A e do B. Esse valor 2W é a soma do A e do B. Se o B é W e a soma tem que dar 2W, é porque o A também é W. É W mais W é igual a 2W. Assim, pelo teorema do ângulo externo de um triângulo, a medida do ângulo BAD é igual a W. Então, BAD. aqui vamos escrever um W. Então, a medida do ângulo BAD é igual a W. Vamos escrever um W aqui. Pronto. Aqui é W, porque W mais W é igual a 2W, de acordo com o teorema do ângulo externo de um triângulo. Ok. Então, nós descobrimos aqui que o W é igual a W. Existe uma propriedade de um triângulo que diz o seguinte, se eu tenho dois ângulos iguais, os lados opostos a esses ângulos também são iguais. Então, por exemplo, nesse triângulo ABD, eu tenho W e tenho W. Então, se o lado oposto ao W é 5, o lado oposto a esse outro W, aqui o AD também é 5. Ou seja, se o BD é 5, o AD também é 5. E, de igual maneira, no triângulo ABC, aqui é W e aqui é W. No A, o lado oposto ao A é 8. Então, o lado oposto a C também é 8. Então, vamos lá. Vamos ver aqui primeiro o triângulo ABD. Eu tenho W e W. O lado oposto ao W que está no A mede 5. Logo, pelo teorema, pela propriedade, se os ângulos internos são iguais, os lados opostos são iguais. Então, esse lado oposto aqui é 5, esse lado oposto também vai ser 5. Ou seja, o BD é igual a 5 e o AD também é igual a 5. Então, vamos escrever aqui, no AD, vamos escrever 5. Pronto, escrevemos 5 aqui. É o lado oposto, ângulo oposto, lado oposto, eles são iguais dentro de um mesmo triângulo. Agora, vamos para o triângulo ABC. Aqui é W no A, aqui é W no C. No A, o W, no A, o lado oposto é BC. Então, BC é igual a 8. BC é igual a 8. Logo, o lado oposto ao C também vai ser 8. ou seja, AB também é igual a 8. AB é igual a 8. Então, vamos escrever aqui no AB 8. Perfeito. Agora, nós vamos achar a medida do ângulo A é B, ou B é A, que é esse ângulo aqui. Que pelo teorema do ângulo externo de um triângulo, ele é a soma do ângulo aqui, desse ângulo B. No triângulo B é C, ele é a soma do ângulo B, que é igual a K, e do ângulo C, que é igual a W. Então, existe esse triângulo aqui, B é C, com ângulos internos K e W, e existe esse ângulo externo aqui, que é a soma deles. Então, esse ângulo externo, ele é o ângulo B é A. Logo, pelo teorema do ângulo externo de um triângulo, a medida do ângulo B é A, é a soma do K mais W. É igual a K mais W, ou W mais K. Então, aqui, W mais K. Assim, nós vamos colocar, então, aqui, W mais K. No B é A. Então, aqui, W mais K. Bom, agora nós vamos ver esse triângulo A, B, E. No triângulo A, B, A, B, E, nós temos aqui no ângulo B, W mais K e no ângulo E, W mais K. Isso significa que os ângulos internos são iguais, os lados opostos também são iguais. Então, se o lado oposto aqui, a esse ângulo E, que é o W mais K, A, se esse lado oposto é igual a 8, esse outro lado oposto ao B também é igual a 8. Ou seja, o AB vai ser igual ao AE. Isso no triângulo ABE. Então, no triângulo ABE, nós vamos ter que o AB, ele é igual ao AE. Nós estamos falando do triângulo ABE. Então, se aqui é 8, aqui também vai ser 8. Por quê? Porque aqui é W mais K e aqui é W mais K. Então, esse lado oposto tem que ser igual a esse lado oposto. Ou seja, o 8 tem que ser igual a 5 mais X. 8 é igual a 5 mais X. Qual o número que eu somo com 8? Qual o número que eu somo com 5 e vai dar 8? É o 3. Logo, X é igual a 3. Questão 3. Calcule o valor de X. Nessa questão, nós vamos usar uma propriedade da geometria plana que nós vamos usar aqui. Suponhamos que aqui nesse vértice aqui seja o ponto P. Então, eu tenho dois triângulos. ABP e CPD. CPD, esse triângulo e esse triângulo. Esses dois triângulos ficando indicados aqui, eles nos fornecem uma propriedade da geometria. Vamos ver essa propriedade. Pela propriedade, a figura fica assim, ABCD. Dois triângulos indicados aqui. ABCD. E essa propriedade diz o seguinte, que a soma desse ângulo aqui com esse, o ângulo A com o ângulo B, ou seja, 3X mais W é igual a 70 mais K. Então, pela propriedade, 3X mais W é igual a 70 mais K. E nós vamos usar uma outra propriedade. Essa propriedade é a número 1. Quando nós temos aqui um quadrilátero, convexo, quadrilátero, aliás, côncavo, que tem uma concavidade, o quadrilátero é o BCDE. BCDE formou um quadrilátero. Esse quadrilátero, a propriedade diz que esse ângulo aqui externo, ele é igual à soma dos ângulos internos, ou seja, o W, 70 e X. Então, o K é igual a 70 W mais X. Vamos ver aqui a propriedade. A segunda propriedade. Pela segunda propriedade, nós destacamos a figura lá, BCDE, que é essa aqui, BCDE. Então, pela propriedade, esse ângulo K é igual à soma do W, do 70 mais X. Logo, o W, o K, desculpe, é igual a W, 70 mais X. Bom, voltando naquela primeira propriedade, que é 3X mais W é igual a 70 mais K, então, vai ficar assim. Nós vamos substituir. No lugar, aqui na primeira, nós vamos substituir o valor do K. Quanto é que vale o K? W, 70 mais X, que é a segunda propriedade. Então, substituindo, fica assim. 3X mais W é igual a 70. No lugar do K, vai ficar W, 70 mais X. Vai ficar W, 70 mais X. Bom, eu tenho W aqui, W aqui, eu posso eliminar dos dois lados. Então, eu botei aqui, menos W de um lado e menos W do outro. O que vai acontecer? Aqui vai ficar, esse aqui some, vai ficar só 3X desse lado. E esse aqui também some, e vai ficar 70 mais 70, que é igual a 140 mais X. Então, vai ficar 70 mais 70 mais X. 3X é igual a 70 mais 70 mais X. Então, ficou 3X é igual a 70 mais 70 mais X. Agora, eu vou eliminar esse X. Vou tirar X do lado esquerdo e X do lado direito. Então, tirei aqui, menos X, e aqui menos X. 3X menos X dá 2X. E aqui vai ficar, vai ficar zero. Então, vai ficar só o 70. 70 mais 70, que é igual a 140. E aqui, no primeiro membro, aqui do lado esquerdo, vai ficar 2X é igual a 140. Então, ficou 2X é igual a 140. Eu vou dividir dos dois lados por 2, porque eu quero achar o valor do X. Aqui na frente tem o 2, então, eu vou dividir por 2. Dividindo por 2, ficou 2X, dividido por 2, 140 dividido por 2. 140 dividido por 2 é 70. Corto 2 com 2, X é igual a 70. Corto 2 com 2, corto 3 com 2, corto 3 com 2, corto 4 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 com 2, corto 5 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 com 2, Tchau.